Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Passa a Bola da Rádio Transforma. Já sabem, se ainda não o fizeram e estamos a chegar ao fim do ano, é hora de o fazerem. Não continuem a ver este vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem também o vosso like neste Passa a Bola e sem nos seguirem nas nossas páginas do Facebook e do Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. E, Fernando, obrigada mais uma vez por te juntares aqui a nós neste penúltimo Passa a Bola do ano, não é assim? E começámos já a falar da Taça da Liga. Sim, bom dia, Ana, e para os seus ouvintes todos. Mais uma vez cá estamos, como o último programa deste ano, para vermos os acontecimentos da semana. Portanto, começámos pela Taça da Liga, tivemos um grande jogo que eu até estive lá presente a ver, que foi o Boa Vista Braga. Foi o Boa Vista, exatamente. Foi um resultado surpreendente para todos, incluindo para mim, porque o Boa Vista não gostava de jogar a grande coisa, mas eu fui ver agora este jogo do Boa Vista também e cá para nós deve ter havido pagamento de ordenados, não tenho dúvidas nenhumas, porque o Boa Vista subiu muito de... E tu já cá tinhas dito que a equipa não estava a render aquilo que devia e a fazer jus à equipa que era, não é, Fernando? Exato, exato. Portanto, os jogadores mais preponderantes do Boa Vista, os melhores jogadores, alguns com nível para jogar nos grandes, já disse isso, e vou dizer mais à frente, em uma indicação, jogaram ao nível que eles habituaram e a categoria que têm. E que efetivamente é o nível deles. Exatamente. Houve algum pagamento fora de certeza absoluta. E, portanto, o Boa Vista passou com todo o mérito e agora vai jogar as minhas finales fora com o Benfica. O Porto foi um jogo que já não valia para nada, não é, porque o Porto correu a ave, era um jogo que não contava para... Já estava eliminado, o Porto estava partida, portanto, era um jogo que tem que se realizar. Era para cumprir calendário, unicamente, exatamente. Exatamente. O Rio Abre, quer o Porto, quer o Rio Abre, com grandes alterações, e, portanto, não fizeram nada de especial. Jogaram os 90 minutos e o Porto ganhou por 1 e 0. E pronto, e ficou arrumado. O Penafiel com o Sporting já tinha sido, já tinha experimentado isto, o Sporting ganhou, ganhou bem, e, portanto, também está apurado para a final fora e vai jogar com o Santa Clara. Exatamente. Depois temos o Benfica, que foi o último com o suporte da Cobilhá. O Benfica tinha que ganhar por 3 a 0. Epá, foi um jogo tão deprimente, tão deprimente, que o Benfica tinha alcançado o resultado, que era necessário, mas foi um jogo tão deprimente. Não há grandes comentários a fazer sobre este jogo, muito sinceramente. O Benfica não jogou absolutamente nada. Tínhamos aqui uma disparidade muito grande entre equipas, não é? Ganhava 5 na primeira parte e 5 na segunda. Portanto, foi um jogo deprimente, do qual eu nem vou sequer comentar muito, porque o jogo... Eu até dormecia no jogo, e a maior parte dos benficistas ficaram decepcionando as minhas finais. Entra o Benfica e o Boa Vista e o Santa Clara com o Sporting. Ficamos a aguardar esses jogos e cá estaremos para os comentar. A partir... E, à verdade, se não tivermos surpresas, teremos um Sporting Benfica. Se tivermos algumas surpresas, acredito que com o Sporting não, mas com o Benfica, o Benfica tem que se pôr um bocado lá perto, porque o Boa Vista está a jogar bem agora. Exatamente, até porque o Boa Vista agora recuperou essa força e está a jogar. Exatamente. Passamos diretamente da Taça da Liga para o Campeonato. Fernando, a última jornada do Campeonato, que foi cheia de golos. A última jornada do Campeonato, há competitividade porque os três da frente deram uma abada, nomeadamente do Benfica. Afinal, não é preciso jogar contra o Novo para se ganhar a oportunidade. Afinal, contra o Onze também é possível, não é, Fernando? Se as equipas estiverem bem colheres, podem com este Campeonato fraco. Exatamente. Portanto, com este Campeonato fraco, com algumas equipas que estão a jogar pouco, os estímulos grandes. Tivemos um Santa Clara, que é um exame, era o Vitória dos Reis, a história que me anem estava a fazer uma boa cooperação com o Famolicão. Este impacto não serviu para manter o Ido Vieira, que também é mais uma chiquetada psicológica, e depois estamos aqui nas chiquetadas psicológicas. Sim, sim. Eu depois, aqui no recado da semana, já vou falar sobre isto. O Timonense empatou com o Aroca em casa, tamanho 1 e 1. O Timonense está nos hábito para ganhar fora e empatar em casa. Portanto, esteve a lógica. Já com o novo treinador, César Pachoto, foi lá ganhar. É um bom resultado. Até o treinador e me levou a entrar. O Gil Vicente perdeu 3 a 0 com o Sport. Perdeu bem. Um jogo cheio de peripécias, porque houve uma expulsão muito bem. Ia ser um jogo difícil e foi. O Amorim é que compôs aquilo, que é um grande treinador, do qual ele tira o chapéu, que taticamente esteve muito bem. E na alteração após a expulsão, para ficar em ambas as equipas com 10, o Amorim esteve muito bem, contrariamente ao Gil Vicente, que não se adaptou a jogar com 10. E à medida que os desafios vão surgindo, ele vai dando mais cartas, não é, Fernando? E mais provas. Exatamente, exatamente. Portanto, o Amorim esteve muito bem aqui, eu tiro o chapéu. Relativamente ao Benfica, ganhou 7 e 1 ao Marítimo. É um resultado, não é exagerado, que o Benfica até poder ter ganho mais. É um resultado, vamos dizer, surpreendente, porque não é habitual, não é, Fernando, no campeonato? Provavelmente, como não estava lá... Sim, sim. O Marítimo quis jogar a todo o campo e tramou-se por isso. Certo que o Benfica também, quanto a Milho, parece que é uma coisa ilógica, mas para o Dragão também, ele não faz lá falta nenhuma, e os jogadores sentem-se mais desinibidos não tendo o Jorge Jesus no banco. Está aprovado este jogo. É uma prova. E mesmo sem Jorge Jesus no banco, vimos alguns lenços brancos, não é, Fernando? Mesmo com o treinador fora do banco. Exatamente, mas isso é normal, porque a gente sabe muito bem que a gente não está a usar o treino e a postura do treinador do Benfica, que é uma postura de um palhaço perfeito, porque está a treinar um dos maiores clubes do mundo, está a treinar o maior clube português, e não pode o Benfica, não pode ir-se a Rui Costa, não pode ter um palhaço, tem que se definirem, porque isto é uma palhaçada. Andar aqui com almoços e jantares, porque ainda não é o Rui Costa, quer o senhor Jorge Jesus, o presidente está calado, e o treinador, não diz que não. Andar aqui em reuniões, em cafés, em tomada de almoço, em pequenos almoços, jantares e tudo. E é engraçado que sempre que este senhor, que é que para mim é um mercenário do futebol, é um treinador mercenário, e comissionista, já disse isto, volto a dizer, sempre que está para renovar o contrato, ou aparece o Pinto da Costa, que está interessado nele, que é para ele pressionar as direções, do clube, no caso, o Benfica, ou aparece agora o Flamengo. É uma coincidência, e é um facto, que nenhum Benficaista me pode desmentir. Constato esse facto, desde que este senhor esteve a treinar o Benfica, todas as vezes, que era para renovar o contrato, era o Pinto da Costa, que estava interessado nele, que era para ele renovar o contrato, com o grande amigo dele, o Luís Felipe Vieira, para ele subir a parada, e ganharem os dois mais comissão, e mais dinheiro para os offshops, que é o que este senhor anda aqui a fazer. Portanto, isto é que é de lamentar, e não é por acaso, que os Benficistas levantam os lentos, mesmo a ganhar, o Benfica é ganhar, e até jogar bem, que foi o caso. Sim, porque o problema está mais do que para lá dos resultados, não é, Fernando? Sim, e não havia. Depois tivemos um bom dia. Exatamente, mas o problema se resolveu, é que mantém uma vida, é que esse senhor vai comer a janta, com o sol do Porto, é que o dia, que o Santos ele tinha a janta, mas como é dia 30, ele vai a janta, ele já está, ele está a jogar pratos, está a jogar na balança, no privado. Portanto, é um artista, e um mercenário, comissional, ou dificilmente, não tem chance, se uma boa vitória do Boa Vista, o Boa Vista está a jogar, a outra, com o pagamento dos salários, e portanto, ganhou merecidamente na tabela. Há alguns pontos, que lhe permitem ali respirar um bocadinho. O Porto também foi um passeio, e o Porto sem precisar acelerar muito, e até poder ter marcado mais, que anda desorientado, não consegue fazer um, meses largos. E o que eu estava a dizer, e o Belenenses ganhou, o Braga ganhou ao Belenenses Estado, também ganhou bem, e ainda bem, porque eu já disse aqui, e volto a frisar, que espero que este Belenenses Estado deixe de divisão, as minhas equipas favoritas, para a descida de divisão, não por ter levado 7 do Benfica, mas porque está fora da programação para a competitividade esportiva, porque recebe muito dinheiro da Madeira, da Cá. e aqui os outros clubes não estão ao mesmo tempo. Não estão a esse nível. E portanto, temos que acabar com estas diferenças, em termos de dinheiros, que entram nos clubes. Depois tivemos, vamos ter agora uma próxima jornada, quentíssima, não é? Eu tinha que perguntar, Fernando, vamos à próxima jornada. Antes de irmos à Taça de Portugal, temos um Tombella de Gil Vicente, um Marítimo de Isela, um Moreirense Estoril Praia, um Famalicão Belenenses Estado, um Vitória de Guimarães Boa Vista, um Sporting Portimonense, um Passos de Ferreira Santa Clara, o Araúca Braga, e um Porto Benfica, que é o Prato da Casa, e o Grande Verde, e a grande resolução... E que é em dose dupla, não é, Fernando? Que é em dose dupla desta vez. E espero aqui que seja o último jogo do treinador do Benfica, do Calveiro do Flamengo. Até porque esses dois... Diz, diz, diz. Exatamente. Na classificação, temos os mesmos. O Porto com 41 pontos na mesma, o Sporting Ezequiel com 41, e o Benfica com 37, e o Sporting de Braga em quarto lugar com 28 pontos. Já há nove pontos, que é a maior diferença dos últimos dez anos, do quarto para o primeiro lugar. E agora, isto pode mexer na próxima jornada, não é, Fernando? O que nos leva a pensar que o campeonato não está tão competitivo como aquilo que se queria... É certo. Como era desejável que acontecesse. E vamos ter também, dizias tu e muito bem, Taça de Portugal, não é, Fernando? Vamos ter os oitavos do final da Taça de Portugal, em que vamos ter um Tondela com o Estoril, um Famolicão, ambos, de primeira divisão, um Famolicão com o Porto Imarense, um Leça, excepcionalmente, com o Paredes também, outra grande equipa também das divisões secundárias, o Casapia, da segunda divisão, onde o Rubem de Amorim começou a estagiar com o Sporting, o Mafra, também de segunda divisão, com o Moreirense de primeira, o Rio Ave, segundo, com o Bolonenses de primeira, o Vizela, de segunda, com o Braga de primeira, não, o Vizela de primeira e o Braga também, e depois temos outro lado, outra vez, no Dragão, entre o Porto e o Benfica. Portanto, são dois jogos seguidos e o Benfica tem duas duas locações difíceis. Aqui é o estado do Dragão e é onde se vai definir o voltas para o Flamengo, estás perdoado, ou então fica no Benfica em definitivo, se ganhar os dois jogos, ou até empatar, acredito, irá até ao fim do campeonato. Acredito mais na derrota do Benfica nestes dois jogos, porque não vejo o Benfica, o seu treinador, não o Benfica em si, porque o Benfica tem bons jogadores. E aliás, já deu cartas e já provou isso, não é, Fernando? Tem jogadores, tem um plantel ao nível do Porto, não tem a diferença no treinador, que é uma diferença muito grande. É um treinador completamente ultrapassado, está desatualizado, está bom para treinar no Brasil, o Brasil está desatualizado, está ultrapassado em termos de futebol e é por isso que o Brasil, há anos, que não é campeão mundial, nem será nos próximos tempos. Portanto, está tudo dito sobre a taça e... O recado da semana, esta semana, vai para o futebol português que está a viver uma onda negativa, é corrupção, é presidentes presos, é treinadores comissionistas, é bruxas que agora viraram funcionárias para determinados clubes, é dinheiros em offshores, é presidentes que, em fins de ciclo, ao não arrobar os clubes do seu coração, que isto é que, infelizmente, é de lamentar, é uma federação que nada faz, é uma liga ineficaz que não faz nada, não toma posições para nada, temos o Covid agora à perna e ainda mais por cima com esta situação agora do Covid que está, infelizmente, a agravar, vamos ter aqui problemas provavelmente no futuro. Vamos ter aqui coisas para resolver, não é, Fernando? e situações outra vez muito delicadas. Vamos ter aqui uma coisa que eu vou já dizer, qual é a minha opinião, que eu acho que o Benfica, hoje vai ser uma Assembleia Geral da Liga para se resolver o assunto do Covid, quando atacar os clubes, qual é o... o que é que vai acontecer, exatamente? Para isso ficar definido e acho que o Benfica tem aqui uma palavra dura a dizer sobre o assunto e eu se fosse presidente do Benfica só dizia duas coisas, a primeira era que sou a favor que o Benfica faça a repetição do jogo para não haver depois pessoas a ativar que o Benfica ganhou o campeonato ou ganhou os melhores marcadores por um jogo que apareceram só novos ou que não tinham os jogadores, não queremos isso, queremos um futebol limpo naquilo que me diz respeito, o Benfica tem capacidade mais do suficiente para ganhar ao Belenenses, até porque ganhou ao Marítimo por a mesma coisa e o Marítimo jogou com 11 e mais do excelente, portanto também pode ganhar perfeitamente ao Belenenses por a mesma cabazada também. Não é aí que está a questão, mas é bom que tudo isso de uma vez por todas seja igual, não é Fernando? Mas com uma condição, é que tem que sair com um acordo entre os clubes todos por escrito em que não vai acontecer mais nenhuma situação destas para depois estarmos à frente a analisar e os clubes depois não aceitarem isto porque a gente sabe como é que é determinados clubes e depois eram e fugia-se à verdade desportiva. O Benfica para entrar na verdade desportiva tem que novamente realizar este jogo e assim é que é. Como manda... Ele é o Benfica e por todo o campeonato e por todos os clubes para que não restem mais dúvidas, não é assim, Fernando? Está dado... Mas com essa condição de ficar por escrito para não haver mais dúvidas... De que será definitivamente igual para todos. É isso. E portanto, eu escrevi esta semana a frase da semana o rei futebol vai nu. É uma frase simples mas que diz tudo. Que diz tudo. Que encerra aqui este assunto e muito bem, Fernando. Vamos passar agora como habitualmente às nossas apostas da semana. A nossa aposta da semana passada fizemos oito ficámos... Não fizemos muito mal falhámos ali alguns jogos e esta semana temos aqui uma aposta desportiva que não temos aqui nenhum clube português porque não consta desta... Desta semana. Desta semana. Portanto, vamos começar por ti. Temos a Premier League o Aston Villa Chelsea um X um X depois temos o Liverpool Leeds United um depois o West Ham Southampton dois dois o Burley Everton dois depois temos a Bélgica o Bruges com o clube de Bruges são dois lá da mesma zona um X se é um derby Exatamente não se zangam em vésperas de Natal os vizinhos é isso, Fernando O o Cotrich com o Royal da Antuérpia Esse é para ti É para mim É para mim O Standard Liège com o Zult Varagem um um o Ostende com o Genk dois e o Parma já para Itália Parma com o Crotone um um Monza Perugia também campeonato italiano vou jogar aqui um X o Regina com o Brescia um X também Fernando um X o Sepal com o Venevento vou jogar aqui um impacto também o Pisa com o Frozinone um 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 e o Super 14 que é aquele que não acerta mais infelizmente já devíamos já tínhamos recebido algum nos 11 que fizemos o Sangalize com o Rente vou apostar aqui num X Estão feitas as nossas as nossas apostas Fernando e antes de mais aproveitar porque este é o último Passa a Bola antes do Natal para te desejar também um Feliz Natal em família e cheio de saúde que é aquilo que mais importa desejar também a todos os nossos espectadores que nos acompanham aqui que nos acompanharam ao longo de mais um ano neste formato que foi variando às vezes em casa às vezes no estúdio conforme fomos conseguindo fazer chegar até vocês mais este Passa a Bola um Feliz Natal a todos e obrigada por nos terem acompanhado em mais um ano deste projeto não é sim Fernando? É um bom ano para todos Exatamente um bom Natal vemos-nos ainda vemos-nos ainda antes do final do ano para a semana portanto para já é um bom Natal e já sabem se ainda não fizeram dê-nos essa prenda a mim e ao Fernando subscrevam o canal deixem o like neste vídeo e sigam-nos também nas nossas páginas de Instagram e de Facebook em Passa a Bola Rádio Transforma e juntem-se ao nosso grupo em Passa a Bola no Facebook onde eu e o Fernando durante a semana vamos comentando convosco a atualidade esportiva já sabem sem mais novidades voltamos para a semana para passarmos novamente a bola